Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão. Plantãozinho rápido divulgando o parcial de ingressos da partida Fortaleza vs Paysandu, que acontece no próximo dia 20 de outubro na Arena Castelão, às 19h. A primeira parcial divulgada oficialmente pelo Fortaleza foi nesse sábado, dia 6 de outubro, no período da manhã, de manhã para tarde, 11h mais ou menos. A assessoria de comunicação do Fortaleza divulgou que a gente já havia vendido mais de 8 mil ingressos, meus amigos. Vai ser casa cheia, mais de 8 mil ingressos em poucos dias de venda. A gente começou a vender ingressos para a partida diante do Paysandu, sei lá, na terça, quarta-feira, e já temos aí 8 mil garantidos, mais os sócios torcedores, mais a galera mais atrasada que deixa para comprar de última hora. Então teremos um grande público, um belíssimo público para comemorar os 100 anos do Fortaleza, que completamos no próximo dia 18, e para ir em busca de mais uma vitória, que é o mais importante, né? Temos ainda a partida diante do Oeste, antes da partida diante do Paysandu, mas vamos lá, vamos lá, que a torcida faça uma baita festa para celebrar o Fortaleza Esporte Clube, né? Que é mais importante que qualquer coisa, porque passam os anos, passam os jogadores, passam as diretorias, Passa tudo, mas o torcedor fica, o Fortaleza fica, e é isso, teremos casa cheia nessa partida diante do Paysandu. Para lembrar, valores de ingresso, o mais barato é 40 reais a inteira, 20 a meia, mulher segue pagando meia em todos os setores, não teremos promoção de ingresso para essa partida, né? É uma partida que tem um clamor maior, um apelo maior, então a diretoria decidiu não fazer promoção, mas é isso. Se associa, se você puder, que sai muito mais barato do que esses 40 reais por apenas uma partida, se você for do interior tem condições ainda mais especiais, é isso. Se associa, compra teu ingresso, chama teu pai, teu amigo, tua namorada, a crush, chama todo mundo, vamos encher a Arena Castelão no próximo dia 20. Então é isso pessoal, um abraço, até a próxima e bora leu! Valeu!